Eu sei que toda a base de conhecimento que tu hoje tens numa internet, boa ou má, é uma base que é uma coisa infinita. É uma grande revolução para gerações, por exemplo, a nossa geração. Para os miúdos já não é, não, já é tudo dado um pouco de bandeja. Mas eu acho que a nível de conhecimento é magnífico, é magnífico porque assim, seja o que for, tu se tiveres vontade de empenho realmente, não é acreditares na primeira coisa que tu encontras quando vais à Google e acreditas naquilo logo primeiro. Não, se tiveres realmente vontade de saber, de conhecer, de explorar, de ir à procura, é uma revolução, uma coisa, já tem sido durante os anos e continua a ser e cada vez mais dão-te os meios de realidade aumentada, dão-te outros meios inclusivamente para tu adquirir ainda mais. Não sei onde é que a gente vai parar, mas efetivamente é revolucionário. Acho que não é, a internet felizmente vai-se desenvolvendo para o bom e para o mau, não é? Mas felizmente nunca parou ali. Não, há sempre coisas a acontecer e tu, eu provavelmente porque trabalho nessa área, tento basculhar muito, até perceber de onde é que são as fontes, quem é que publicou, o que é que se publicou, portanto acabo por fazer um trabalho de pesquisa daquilo que eu preciso, faço um trabalho de pesquisa e com cuidado porque realmente encontra-se muita coisa que não interessa. Mas a nível de conhecimento, realmente é uma arma enorme, enorme, muito forte, é uma revolução mesmo, é uma revolução.